É isso aí pessoal, estou aqui em Santos. Este aqui, este prédio, é conhecido como Castelinho, claro, por motivos óbvios, né, que parece mesmo um castelo. Ele no passado, ele abrigava aí a sede do Corpo de Bombeiros de Santos. Por quê? Naquela época, este aqui era um ponto estratégico, vamos dizer assim, uma parte central da cidade. Daqui poderia, porque a cidade praticamente se resumia mais ao centro da cidade e alguns bairros aí. Com o passar do tempo, claro que este local não ficou tão centralizado, então os Corpo de Bombeiros criou outras subsedes na Ponta da Praia, na Conselheiro Nébias, na Anacosta, enfim. E aí, surgiu uma proposta da Câmara Municipal de Santos, que ocupava prédios anexos da Prefeitura e prédios ali que eram alugados, de revitalizar esse espaço aqui e construir aí alguns prédios anexos. Notem ali, olha, que tem prédios, também não é somente essa área antiga do Corpo de Bombeiros. Enfim, há muitas áreas aqui que são do porto também da Câmara dos Vereadores, tanto de um lado como de outro. A gente consegue observar daqui. Notem também que por conta da mudança da Câmara Municipal para cá, houve uma ampliação da linha de bondes. Deixa eu só mostrar para vocês ali que existem também, além do prédio, existem outras edificações aí ligadas à Câmara que foram construídas aí para abrigar aí os escritórios dos vereadores. Então aqui a Câmara Municipal de Santos fica aqui. Como eu falei para vocês, nós, devido a essa mudança, houve também a ampliação da linha de bondes. Notem aqui os trilhos dos bondes. Foi feito aí o bonde turístico de Santos. Ele passa por aqui, justamente como uma das atrações turísticas da cidade passar em frente ao Castelinho, que é o, como a gente chama carinhosamente, este local aqui. Detalhe interessante, deixa eu fazer um entorno aqui, um panorama deste local aqui em volta. Estamos bem pertinho da Avenida Senador Feijó, onde há lojas de material de construção, lojas de tinta, lojas de móveis. Olha aí a Lex Tudo, uma loja de tintas. Aqui existia, se não me engano aqui era a tapeçaria Rio de Janeiro, uma loja antiga e tradicional de Santos. E a Senador Feijó é um grande corredor aí, tanto de carro como de transporte público, que as linhas, muitas linhas usam aí a Avenida Senador Feijó para atingir os bairros, assim como as pessoas também que vêm do centro da cidade. Ok, é isso aí pessoal, um pouquinho de Santos. Queria mostrar aqui esta parte, que de fato é uma construção antiga, bonita e que hoje é utilizado pelos vereadores da Câmara Municipal de Santos. Valeu! É isso aí pessoal, grande abraço e até a próxima!